Ken? O que você fez? Que roupa é essa? Não questiona. Vai na onda, bebezinho. Não me chama desse jeito. E que tal mini-bebê? Como é o meu mini-bar? Não, Ken. Essa é a minha casa dos sonhos. É a minha casa dos sonhos. É minha! Não, essa não é mais a casa dos sonhos da Barbie. De agora em diante, é a mojo dojo casa do Rose do Ken. É... Você não precisa dizer dojo e house. E casa também. Preciso sim, porque é bem legal, tá? Mojo dojo casa. Mojo dojo casa, house.